Agora temos um convidado que tem um olhar muito agressado, é de suas dinâmicas sociais. Estamos na era digital, não podia deixar despercebida exatamente esta área, esta tendência com muito potencial. Obrigada Vasco por cá vir, também enquanto consultor em marketing digital, mas também tem sido CEO da WeB2Business, também de trabalhar em termos regionais com o Coisal, e está aqui para partilhar um pouco dos seus conhecimentos com diferentes nichos de mercado, não é? Verdade, sim. Já venho a colaborar com a região da Madeira há cerca de 5 anos, venho cá com regularidade, colaboro com várias entidades, e estou cá esta semana para várias formações nesta área, porque cada vez há mais procura pela formação de marketing digital, de redes sociais e outras áreas relacionadas com este tema, e tem havido uma grande adesão, por isso vamos continuando a visitar cá esta... Todo mundo da imobiliária deve ser mesmo um dos que mais procura. Sim, portanto amanhã vamos ter, dia 25, vamos ter Facebook marketing para imobiliárias, será a primeira formação, depois vamos ter no dia 26 marketing digital 360, portanto será uma abordagem às várias áreas do marketing digital, portanto é importante que uma organização, quando pensa no marketing digital, não pensar isoladamente o website, redes sociais ou publicidade, mas fazer de uma forma integrada. E o objetivo dessa formação é mesmo isso, é implementar uma estratégia integrada, mas também na prática como é que isso tudo se pode fazer. E depois, no dia 27, vamos ter redes sociais 360, a que se aborda Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter e outras redes sociais, portanto como estar presente nessas redes sociais, porque estar apenas no Facebook já não chega. Lembro-me, na semana passada estive numa universidade e portanto no evento de abertura, era um caloiro, portanto deviam ter 17, 18, 19 anos talvez, e perguntei quem deles é que usava Facebook diariamente e entre centenas de estudantes levantaram a mão de dois ou três. E ao meu lado estavam empresários que ficaram chocados, não tinham essa percepção. Depois perguntei, quantos é que utilizam o Instagram diariamente? E quase todos, menos os outros três, levantaram a mão, portanto o mundo está a mudar rapidamente. E o próprio Twitter também, não é? E o Twitter também, portanto o mundo está a mudar rapidamente e aquilo que acontece, e isto é geral, é que as empresas não estão a acompanhar os fenómenos que estão a acontecer no mundo real, e só se sabe estando em contato com as pessoas e percebendo esta mudança que está a acontecer rápido. E portanto, nesse dia de redes sociais, vamos ver como utilizar aquela uma das redes sociais. Estar no Facebook é importante, claro que sim, mas não chega, é importante estarem mais. Isto também não significa que tenho que estar em todas, tenho que estar naquelas que sou capaz e que tenho capacidade. E como estar, não é? Acho que também isto é importante. Sim, também. O que é que lá deve constar em termos de informação? Exatamente, o registro, por exemplo, do Facebook e do Instagram são diferentes. Tanto tecnicamente as possibilidades são diferentes, como a linguagem que vou utilizar, a forma como vou comunicar, os anusos que vão fazer, serão diferentes. E portanto, também é importante aprender a produzir conteúdos. Se uma empresa tem um departamento que produz conteúdos, designers, excelente. Mas mesmo que o tenha, que são raros os casos, mesmo que o tenha, é importante ter autonomia de produção de conteúdos instantânea. Está em algum momento, vamos supor, está na televisão, está numa feira, vai produzir com o smartphone e há técnicas para fazer. Há aplicações para isso e há técnicas para produzir a imagem e o vídeo. E isso é fundamental, ter estas competências, porque hoje em dia, mais importante que fazer bem, e se não se questiona, temos que fazer bem, temos que ser muito, muito rápidos. A rapidez é um fator diferenciador muito grande. E a própria linguagem utilizada, não é? Sem dúvida. Os próprios hashtags, quando falamos de Instagram. Hashtags, muito bem. Utiliza Instagram, regularmente. Também, também. E temos que saber o que utilizar para chegarmos ao público-alvo, a quem pretendemos, não é? Qual é a rede social que utiliza mais? Facebook ou Instagram? Instagram. Instagram. Pois é. Instantaneamente tem mais reações, não é? Exatamente. Do que o Facebook, sem dúvida. Portanto, utilizar hashtags, utilizar histórias, stories. Sim, também. É importante essa forma. É um veículo de informação e chegamos a outro tipo de pessoas, não é? Pois é. O que não invalida ter o Facebook, eu penso que chegamos a outras gerações. Sim, é a maior rede social. Há a ideia errada que o Facebook está a morrer. O Facebook não está a morrer, está a desacelerar o crescimento. Porque também, se pensarmos, no mundo somos 7 mil milhões, pessoas com internet devem ser 3 mil milhões ou 3.2 mil milhões, das quais 2.23 mil milhões têm Facebook. A China, que não entra neste campeonato, tem mil milhões no i7. Portanto, está quase esgotado de quem tem acesso à internet estar presente no Facebook. É claro que ainda há muitas pessoas no planeta que não têm acesso à internet e não têm outras necessidades básicas cumpridas. Mas há muito para crescer. Vamos a metade de acesso à internet. Portanto, o Facebook é a maior rede social. Não há como fugir dela, a não ser que o vá comunicar só para um público mais jovem. Aí, se calhar, vou ter outra estratégia. Mas o Instagram tem mil milhões. Portanto, foi a rede social que mais cresceu. Lembrem-me, em 2016 tinha 300 milhões. Portanto, em dois anos, cresceu. Ninguém esperava este crescimento. E, portanto, algo que está a acontecer nos últimos três anos é que a velocidade de alteração e de mudança está a ser cada vez mais rápida. E não parece que vai desacelerar. O que é muito exigente. Mesmo para quem trabalha só nesta área é muito exigente estar a par de tudo. Mas quem precisa utilizar o marketing digital, que não há como fugir. Especialmente o turismo, não é? Na região da Madeira, o turismo é, como diz, turismo todo ano. Como diferenciar o nosso produto em relação aos outros. Sim, portanto, há muita oferta e de muita qualidade. Uma característica inerente. A taxa de ocupação é elevada, mas há sempre margem para se conseguir mais. Ter mais taxas de ocupação. Ou, pelo menos, conseguir fazê-la a um menor custo. Se calhar não estar dependente de operadores, embora seja importante lá estar presente, mas ter o seu canal de marketing digital direto que o controla, ter mais controle sobre esse. E isso no turismo não acontece. Na forma geral, há exceções. Há uma exceção emblemática cá na Madeira, mas, de uma forma geral, está-se muito dependente de operadores. O marketing digital 360, sim. Isto é um livro dos livros mais procurados e mais vendidos na área de marketing digital. Já vem na segunda edição, sim, em 2014. Esta edição acabou de sair em 2018. É um livro muito completo. E depois, na formação de redes sociais. Também tem incluído este manual, que é um manual muito completo de redes sociais. Portanto, acaba por ser um benesse. Por mais que se diga que o papel vai desaparecer, os livros em papel continuam a ser a forma preferida de consultar. As pessoas valorizam muito, porque têm esquemas todos, têm a formação toda. Portanto, acaba por ser muito interessante. E é numa perspectiva, numa imersão neste digital, num formato muito prático, orientado para resultados. Trabalhamos com grupos não muito grandes, precisamente, para dar um acompanhamento às pessoas que estão na formação, para conseguirem ter resultados. Às vezes existe a ideia errada de que o marketing digital dá resultados rápidos. Poderá, se for bem de trabalhar, mas também às vezes é preciso investir. É como tudo, não é? É como eu abro um negócio. Normalmente tem-se a ilusão de vamos ter resultados rápidos. E não. Normalmente temos que esperar algum tempo e se fizermos tudo bem, podemos ter sorte, que será uma minoria. É isso. E acho que o nosso tempo já lá foi. Já passou rápido. Mas se quer saber mais por nós, pode consultar exatamente o seu site, vascomarcos.com. A ver onde estará a dar formações, a encontrar, se calhar, a receita para o seu sucesso. Também se está em busca de trabalho, poderá ser uma estratégia para conseguir promover o seu produto. Obrigada bem. Já vem a cá, estamos de volta.